Música O João de Mar, pra ser feliz como eu Certo dia resolveu a danjar uma companheira Tu vai e vem com o barulho da piquinha Ele fez sua casinha lá no barulho da paineira Todas as manhãs o pedreiro da floresta Cantava fazendo festa pra aquela que tanto amava Mas quando ele ia buscar o raminho Para construir seu ninho, seu amor me enganava Música Mas neste mundo, uma feita é descoberto Onde barro viu de perto sua esperança perdida Cego de novo, tranco a porta da morada Deixando na sua guarda presa pro resto da vida Receberança entre o nosso guarda Só que eu fiz ao contrário do que o João de Barro fez Nosso Senhor, que deu calma nessa hora A ingrava é a puta falta Onde anda, eu não sei Música 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 Música